Com muita honra que vos anuncio, vamos continuar juntos, ok? Os capitães já sabiam e é um orgulho estar aqui, vocês convencerem a minha mulher a vir, Rei Dudu, elas vêm, se Deus quiser, no final do... Eu disse, foi ela que renovou o meu contrato, mas o agente, o advogado, eu nem quis saber de nada. Obrigado pela vossa força, obrigado por tudo, e o próximo almoço, ou jantar, ou churrasco, eu pago, ok? É o mínimo que posso fazer, por tudo que vocês fizeram por mim, ok? Obrigado de coração, um obrigado eterno. Vocês estão a escrever aqui, vocês estão a escrever história no clube. Eu costumo dizer que a nossa vida é um livro, e a cada dia escrevemos uma página, ok? E a cada dia escrevemos uma página, vocês escrevem uma página na vossa vida, e uma página no clube, ok? Guardem isso, porque já corri muito clube, não há nenhum clube que trate tão bem os jogadores como este. E é por isso que eu fico aqui, caralho. É pelas relações. É pelas relações, é isso que me faz ficar aqui. E mais a minha família, e também, e se Deus quiser, que se vai juntar à vossa. Tá? Mais uma vez, obrigado, do fundo do meu coração. Ok, galera? Obrigado. Amém.